Mas bora mudar de assunto? Vem pra cena aqui comigo, minha gente. Uma dona de casa está denunciando que o fornecimento de água da casa dela foi interrompido pela Dezo por causa de pasmem, viu? Adivinha o valor aí. Chuta aí, múmia, o valor, vá. 700. 700 reais, você acha? Você acha quanto aí, Neto? 2 reais. 2 reais, pois é. Ninguém ganhou aqui, viu? Um centavo, minha amiga e meu amigo. A conta dela chegou de um centavo, ela falou, peraí, como é que eu vou fazer pra pagar um centavo? Eu nem tenho um centavo? E aí, ela achou que não precisaria pagar, né? Claro, um centavo ali. Mas aí, meu amigo e minha amiga, desligaram a luz dela. Pra religar, ela teve que pagar 130 reais, mas ela é uma pessoa humilde. Olha, uma história tão complexa que só piora à medida que a gente vai entendendo. Vamos conferir, então, a reportagem completa agora de Marcos Couto. Teve na casa dela e traz os detalhes pra gente agora. Vem comigo? Põe na cena! A casa que tem o fornecimento de água cortada fica aqui na rua Marcos Sobral, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Aracaju. A residência é essa aqui de número 44. O registro fica aqui na calçada. Mas foi a vizinha da senhora Marilene que conseguiu detectar que havia uma equipe da Dezo fazendo o serviço de corte. Cortando, cortando. Aí eu chamei ela pelo celular, chamei ela pra avisar que tava cortando a água dela. Que eu vi que ela tinha ido pagar. Ela tinha pago a semana, no dia. Mas eu sabia que tava, porque quem foi pagar foi eu, mas ela, na lotérica. E o valor? Por causa de um centavo. Um centavo. É muita maldade. Um centavo. Esse Dezo não tem dinheiro, não. A cópia da conta de água está aqui, nas mãos da senhora Marilene. Foi. Eles chegaram. Aqui, ó. Um centavo. Aí eu fui lá reclamar, eles disseram. A senhora desse vai pagar. Quando pagar, suba. E ainda botaram cento e trinta pra me pagar. A relegação. De um centavo. E vieram ontem aqui. Foi segunda-feira passada que foi cortada a água. Aí um centavo. Um absurdo. E o vencimento teria dessa conta, por exemplo, no dia 10 de maio de 2024? Isso mesmo. Foi. O atraso se estivesse aí uns dez dias, cinco dias? Isso mesmo. Isso mesmo. E ele, eu ainda religuei, ou liguei, fui lá pra poder vir ligar. E nada. Passei esse tempo todinho sem água. Quer dizer, a dívida, um centavo. Um centavo. Pra relegar? Cento e trinta eu vou ter que pagar. Diz que eu tenho que pagar a relegação. De um centavo. Isso é um absurdo. A senhora ganha o salário mínimo? Eu não tô trabalhando, meu filho que tá me sustentando. Ele ajudando de perder. Pior ainda, né? Pior ainda a situação. Pior ainda. E pra pagar o dinheiro aí? Esse aqui? Só Deus, né? Só Deus. E agora, a senhora Marilene dos Santos e até a vizinha dela estão aguardando o resolver. Porque a conta de um centavo, essa já foi paga. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Com imagens de Miro Ribeiro, direto do bairro Cidade Nova, em Aracaju. Repórter Marcos Couto. Um centavo, minha gente. Um centavo. Olha, através da assessoria de imprensa, a Adeso informou que não importa o valor do débito, mas disse que o corte é legal e devido de acordo com o mesmo valor. Disse ainda que o valor da taxa também é fixo e estabelecido pela companhia de abastecimento. Aí, Múmia estava conversando aqui, viu, minha gente, no bastidor, nosso cinegrafista André Múmia, ele disse assim, quando você compra uma coisa no mercado, numa loja, que custa R$13,99, por exemplo, R$10,99, alguém lhe devolve um centavo? Ninguém devolve, não é, Múmia? Agora a gente tem que pagar um centavo, senão desliga a luz. Isso é um completo absurdo, realmente. Obrigada, gente. Obrigado.